Esse exercício deve ser feito sentado, com a ajuda de uma bola de plástico ou então uma almofada. Com os pés apoiados no chão, aperte a almofada ou a bola por 3 séries de 10 repetições. Se ficar muito fácil, ao final de cada série, segure a bola ou a almofada, apertando-a com os joelhos por 10 segundos.